Mariana Rios Ah, olha Oi gente, meninos Bem-vinda Mari Obrigada Rodrigo Mas olha, ela está toda, olha, toda Toda de plumas E aí pessoal, que plateia linda sempre né Rodrigo Sempre essa energia tem seu programa né Pois é, e toda vez que você entra aqui, esse carinho Todo mundo te recebe com esse carinho Aliás, aliás Aproveitando que você está aqui Você vai precisar hoje me dar alguns Spoilers sobre O novo reality que vai Estrear na Record, gente, olha A Grande Conquista Vocês podem escrever o que eu estou falando hein Vai ser um dos realities que mais vai dar O que falar na televisão brasileira Você já participou Também de concurso de talentos Hoje é uma artista reconhecida Mas vem cá, é uma galera que vai participar desse reality né É uma galera, começa com 80 pessoas Nós teremos duas etapas no programa Né, onde a gente tem a vila e tem a mansão Tá Certo? O objetivo é chegar até a fase da mansão Ah, o pessoal da vila tem que lutar pra chegar lá na mansão Pra chegar na mansão Vai misturar famoso com anônimo? Meu Deus Não, e a gente encerrou há pouco tempo as inscrições E foi assim, uma coisa Uma coisa, a gente teve um número absurdo De pessoas se inscrevendo E a galera querendo participar Então realmente eu estou bem ansiosa Bem empolgada Eu tenho certeza que esse programa vai Assim como você falou, vai dar o que falar Vai dar o que falar Olha, esse reality, o novo reality da Record É diferente de tudo, tudo, tudo Que você já viu Pode acreditar no que eu estou falando Tá gente? E ó A pré-estreia vai ser agora em maio E depois vai ter uma coisa bem legal Que vai rolar aqui no Hora do Faro Dia 7 Dia 7 A gente tem a pré-estreia A pré-estreia da Grande Conquista Dia 2 de maio Onde nós vamos conhecer 16 participantes E desses 16 o público vai começar a votar Porque isso é uma coisa importante de ser falada O público participa assiduamente desse reality É mesmo? O tempo todo O público vai conseguir palpitar em tudo Em tudo que acontece Legal isso, hein? Então a galera de casa Vocês aqui Vocês vão ter uma importância extrema Durante toda a temporada Então ó Já já Eu vou querer mais spoilers Porque é o seguinte Você vai ficar aqui com a gente O programa inteiro Você viu que eu já estou louca para falar, né? Você vai ficar o programa inteiro Gente, eu vou tirar alguma coisa dela Quem serão os famosos que vão participar? Imagina todo mundo misturado Vai para a vila Todo mundo quer ir para a mansão Olha Olha Vai dar o que falar esse reality E a Mari vai contar tudo Para a gente hoje, tá bom? Então fica aí Eu colo Você vai gostar de saber Vem cá, Mari Vem cá porque agora chegou o momento Da gente dar spoiler para o público Chegou a hora da gente falar um pouquinho Do novo reality Aqui da Record Porque a Mari tem essa missão De comandar o novo reality A Grande Conquista E agora você vai ter que dar algum spoilerzinho Para a gente Tá Primeira coisa O prêmio, Rodrigo O prêmio Um milhão de reais Eu também Eu também Eu quero entender tudo Como é que vai ser esse reality Por exemplo São quantos famosos? Quantos famosos vão ter? Calma que essa informação é surpresa Ah, é surpresa? É porque é o seguinte O reality ele começa Como eu te falei Com 80 participantes É o único reality show Que começa antes Do programa começar Porque o público Vai participar Dessa primeira eliminatória Entendeu? Mas entre esses 80 Tem famoso? Tem muito famoso Tem famosos Tem pessoas que são Mais conhecidas na internet Na rede social Tem gente mais famosa Tem anônimos Tudo misturado? Tá tudo misturado E aí você pega Essas 80 pessoas E faz o que com elas? Vamos por partes Tá No dia 2 de maio É a nossa pré-estreia Nós vamos conhecer 16 participantes Essas 16 pessoas Elas vão ficar soltas por aí Convencendo o público Quando eu digo soltas Elas estarão nos programas da Record Elas estarão nas redes sociais Delas Fazendo propaganda A favor da entrada delas Para a mansão Porque 10 desses 16 participantes Vão garantir vaga Direto para a mansão E os 6 outros Vão embora? Não E os 6 outros Vão para a vila Então nós vamos conhecer No dia 8 Que é a nossa grande estreia Quem serão Os 10 selecionados Pelo público Para irem direto Para a mansão Enquanto os outros Vão se juntar Ao 64 Ocupando vaga Na vila E aí amor Começa a confusão toda Então todo mundo Que estiver na vila Vai querer ir para a mansão Para a mansão E aí Isso A gente começa a ter Um monte de prova Vamos ter teste surpresa Porque vão saindo Não é que cada eliminação Sai um, sai dois Não De repente tem eliminação Que vão sair 15 pessoas Nossa De uma vez Então peraí Entre famosos E anônimos Tá Então assim 10 foram para a mansão Sobraram 70 Ali na vila E esses 70 10 vão para a mansão Isso Aí sim A mansão estará completa E o jogo começa Com 20 pessoas Com 20 participantes Gente do céu Então essa vila Vai ser sensacional O que que vai ter na vila, Mari? Essa vila É uma típica vila Assim Ela está bem brasileira São três casas Abrigando 70 pessoas Para para pensar E é verdade que cada casa É de um tamanho? Cada casa é de um tamanho A casa às vezes Não cabe todo mundo Deitado Não tem cama para todo mundo Vai dar B.O. Olha, se você acha Que o pessoal tem desafio Durante esse reality A grande conquista Imagina a apresentadora Que tem que decorar 80 nomes Boa sorte, tá? Obrigada Boa sorte E ó, dia 7 de maio Nós estaremos juntos Porque a gente vai conhecer Esses participantes também Ó, então é o seguinte galera Dia 7 de maio Vai rolar o Hora do Faro Ao vivo Eu e Mari Aqui nesse palco Mostrando pra você De casa Os participantes Desse reality Que é único Tá gente? Ó, a grande conquista Com certeza Vai te conquistar Antes mesmo De começar Vai ser um reality histórico Que a Record Tá fazendo Tá bom gente? Formato original da Record Boa E vão com Deus Mas coisa Obrigada